Falando aí de um primeiro caso que aconteceu em 2013, portanto 8, quase 9 anos, esclarecido então pela Polícia Civil, quem vai contar pra gente como é que isso aconteceu num primeiro momento é a delegada Carla Guimarães que já tá aqui. Delegada, vamos falar então desse homem, quem ele é, com a ficha criminal dele, que a gente sabe que é extensa demais, mas com relação aos estupros, como é que tudo começou? Bom dia. Bom dia. Ele é uma pessoa que começou no crime desde menor, desde 98, ele já tem passagens. Nos dois casos, ele utilizou faca, grave ameaça, para consumir o estupro. Ele utilizava da situação de ser morador de rua e ver a situação vulnerável de algumas mulheres que estavam ali querendo usar droga. Não necessariamente eram moradoras de rua, mas utilizavam droga. Quando ele percebia que essa vítima estava já numa situação mais vulnerável, ele utilizava da faca, que no seu depoimento ele alegra que ele usava só para se defender, mas as dois fatos foram muito parecidos. Ou seja, ele, neste momento, ele está preso por um fato de 2020, mas agora comprovada a autoria do fato de 2013, foi representado também pela sua prisão preventiva. E, com certeza, outras vítimas também passaram por ele. E o fato da apresentação dele agora, necessariamente, é para que, se houver outras pessoas que foram vítimas dele, possa procurar o Gery para fazer a sua representação. A gente vai conversar também com a coordenadora do Banco de... Não, agora não. Só um minutinho. Com a coordenadora do Banco de DNA da Polícia Científica, mas só para a gente entender, claro, sem entrar na parte que cabe a ela. Como é que a polícia conseguiu chegar até este homem? A participação da vítima foi importante, relatando o que aconteceu, cedendo o material também? Com certeza. O Gery, ele foi criado exatamente para elucidar casos de estupro sem autoria, principalmente aqueles que deram coincidência genética. Então, ao receber o laudo, nós identificamos a possibilidade dele ser o autor desse fato de 2013, feito o pedido judicial para fazer a comparação, mas o fato da vítima ter, na hora do fato, ido à delegacia, ceder o material genético, isso, com certeza, é uma prova irrefutável e que nós orientamos, por mais difícil que seja para a vítima, evite de tomar banho, evite de trocar a roupa, faça a ocorrência imediata ao fato. Quanto mais ela preservar a prova, melhor será a sua comparação. E é importante a gente ressaltar, delegada, que a foto deste homem, neste caso, foi mostrada para que, se outras vítimas o reconhecerem, podem procurar a polícia também. Sim, porque, como nesse caso, o agressor sexual, normalmente, não faz um caso só. E ele é uma pessoa que vem, muito tempo, ficando preso, mas com várias saídas. Nessa saída, se ele praticou outro crime, não necessariamente só o estupro, mas outro tipo de crime na parte sexual, que a vítima compareça ao GERI para tomar as devidas providências. O Loares tem uma perguntinha? Pois não, Loares? Natália, só para ver se eu entendi direitinho. Então, na verdade, ele foi preso agora por uma suspeita de estupro. Aí, quando fizeram o cruzamento com o material que estava guardado lá de 2013, quando aconteceu um outro caso, esclareceu um segundo caso de estupro, foi isso? Exatamente, Loares. E nada impede de que novas vítimas possam aparecer. Loares está reforçando aqui a história, para que o pessoal de casa possa entender. Teve um primeiro estupro. Primeiro não, porque a gente sabe que pode ter acontecido outros. lá em 2013, onde o material foi colhido. Agora, em 2020, novamente, houve esse cruzamento das informações. Sim. E exatamente provar que o material, ele pode ter essa comparação mesmo com esse lápis temporal e que quanto mais a vítima poder fornecer esse material durante, logo após o fato, favorece, com certeza, o trabalho da Polícia Civil, amparado pelo trabalho técnico da Polícia Científica. Com certeza. Obrigada, delegada, pela participação. Agora sim, eu vou conversar com a Mariana Mota. Ela é coordenadora do Banco de DNA da Polícia Científica. Mariana, a gente escutou aqui uma expressão, vocês falando, que deu mete. A gente, geralmente, escuta isso nesses aplicativos de relacionamento. Muita gente fala, ah, deu mete. Então, é um termo muito familiar para as pessoas que estão assistindo a gente. Mas vamos explicar, neste caso, o que significa isso. Bom dia. Bom dia. Nesse caso, o mete é a coincidência genética, né? Nós tivemos, no final do ano passado, uma coincidência genética, que a gente chama de mete, entre os perfis dos vestígios coletados de duas vítimas de estupro, essa de 2013 e uma de 2020. Sendo que o IGEL conseguiu a solicitação judicial para inserir o perfil genético desse indivíduo no banco de perfis genéticos, o que deu a autoria, novos metes, né? Novas coincidências, dando, dessa vez, a autoria desses crimes. Eu sei que é uma coisa que pode parecer técnica demais para quem está em casa, mas como você explica muito fácil, eu vou te pedir para explicar como é que funciona isso. A vítima procurar a polícia, cede ali o material, isso fica guardado, fica armazenado, e lá na frente, se acontecer de novo, é possível fazer essa comparação? Isso é um trabalho feito por computadores, por pessoas? Como é que funciona? Quando a vítima denuncia o estupro à polícia civil, ela é encaminhada ao Instituto Médico Legal, IML, onde será feito um exame de corpo de delito. Se houver material do agressor na vítima, esse material será coletado pelo médico legista, encaminhado ao laboratório de DNA, que irá fazer o exame e inserir esse perfil genético no banco. Esse perfil genético, ele fica ali, não tem um prazo de retirado, ou seja, ele pode permanecer, até que tenha uma nova legislação, ele pode permanecer sem tempo determinado. E todas as vezes que um novo vestígio, uma nova vítima for inserido, caso seja do mesmo agressor, ocorrerão novos métricos. Excelente a explicação. Parabéns pelo trabalho, delegada também. Loares, a delegada falou uma coisa aqui muito interessante, né? É muito difícil para a vítima que está passando por isso, no momento em que tudo acontece, e depois também a gente sabe disso. Mas essa participação da vítima, o fato de procurar a polícia, de ceder o material, de colaborar, ajuda demais, principalmente na localização e identificação desse tipo de criminoso. Pois é, Natália, isso que a delegada falou. Eu sei que é difícil, né? Porque a tendência das mulheres vítimas de estupro é ir para o chuveiro e tomar um banho imediatamente. Por mais dolorido, nojento que seja, até o cheiro do estuprador ali, a mulher, você mulher, que caso venha passar por uma situação dessa, procure a polícia imediatamente, porque às vezes, ao se defender, a mulher acaba unhando o estuprador e fica vestígios da pele do estuprador debaixo da unha dela. Pelo do estuprador, esperma, qualquer material na roupa, isso serve para fazer um exame de DNA. Então, caso você saiba de alguma mulher que foi vítima de estupro, peça para procurar imediatamente a polícia, vai coletar todo o material, e esse material fica num banco de dados, um banco genético, que pode ser que o estuprador lá de São Paulo, se fizer uma vítima aqui, e se ele estiver no banco de dados, vai descobrir tudo, vai descobrir tudo. Então, parabéns aí, é a tecnologia ajudando a esclarecer esse canal. Então, achando que um crime de 2013 estaria impune, agora graças à ciência, não. Obrigado, Natália. Parabéns à Polícia Técnico-Científica, à Polícia Civil de Goiás, ou seja, esclarecendo um crime de 2013 graças à ciência. Obrigado, Natália.